Você está tendo algum tipo de erro, como por exemplo, o aplicativo da caixa parou de funcionar, o aplicativo da caixa não abre, ou algum erro específico e não está conseguindo nem acessar o aplicativo ou fazer login, esse vídeo vai te ajudar com dicas funcionais que você vai aplicar agora mesmo e vai resolver o teu problema. Então acompanha até o final, beleza? Antes de prosseguir, eu peço que você deixe aquele like maroto, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder absolutamente nada que eu postar aqui. Então vamos então às dicas aí que você vai aplicar agora e vai resolver esse problema. Então vamos à primeira dica que é simples, mas que pode surtir efeito, que é você reiniciar o seu celular. Isso mesmo, reinicie aí ou desligue e ligue, depois tente acessar o app. Uma próxima dica é você verificar se o Android está desatualizado, o sistema Android. Então você clica em configurar ou configurações, localiza aqui na área de configurações, na área de atualizações do sistema, clique sobre o mesmo, no meu caso aqui é sobre o telefone, atualizações do sistema, pressionou a opção, vai aparecer para você atualizar aí manualmente. Clique nessa opção, espere o processo terminar e depois verifique se você irá conseguir utilizar o app sem problema nenhum. Beleza? Ou você pode fazer o seguinte, você pode puxar a abinha aqui, desconectar o Wi-Fi caso você esteja utilizando por esse e-mail, por essa rede. Desconectou, conectou e depois tente utilizar o aplicativo. Caso você esteja utilizando a internet de dados, repita a mesma coisa que eu falei aí do Wi-Fi. Desconecte, conecte e depois acesse o aplicativo lá. Ou uma dica relacionada ao Wi-Fi, você desconecte da tomada o seu molde e depois conecte, desconecte, espere 10 segundos, conecte, espere aí a conexão Wi-Fi reestabelecer e tente utilizar, acessar o aplicativo, fazer login, para ver se o erro que você está tendo seja solucionado com essas dicas. Se permanecer o problema aí, você vai fazer o seguinte, volte em configuração, configurações, procure pela opção aqui de aplicativos, localize aí o app da caixa, clique em forçar a parada para reiniciar o app, fique tranquilo que não irá danificar o seu aparelho, nem muito menos algo relacionado ao aplicativo da caixa, você não terá problema nenhum. Então, vem em permissões, habilite todas essas opções aqui, volte, clique em armazenamento, limpe o cache. Limpou? Tente utilizar o aplicativo. Se permanecer o problema, clique em limpar dados, ok. Depois você vai fazer login novamente lá no app. Deu certo? Ok, se não deu certo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar na Play Store, na loja da Google, na Google Play, vai ditar aqui caixa, clique sobre a opção, para verificar se necessita de atualização. Geralmente, quando está desatualizado, aparece aqui, ao invés de abrir, aparece atualizar. Você clica para fazer a atualização, espera o processo terminar. Ou, um outro caminho que você pode descobrir se precisa de atualização, é vir aqui, clicar sobre a foto do seu perfil do Gmail logado na Google Play, gerenciar aplicativos e dispositivos, clica na opção gerenciar, atualizações disponíveis, e aqui, irão ser listados os aplicativos que necessitam de atualização. Se o aplicativo da caixa estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui. Para atualizar, é bem simples, você vai marcar a caixinha aqui, essa caixinha aqui, vamos supor que Hangout aqui seja o aplicativo da caixa. Você vai marcar essa caixinha e vai clicar aqui nessa opçãozinha aqui ao lado da lixeira, para fazer a atualização. Beleza? Ou, em último caso, você vai fazer o seguinte, vai desinstalar o aplicativo, depois, reinstalar e fazer login aí, ou acessar para ver se você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Beleza? Ou você pode entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo, utilizando esse site, ou melhor, esse e-mail, ou o site aqui acima, ou você pode comparecer a uma agência mais próxima da sua casa, informar o problema, e lá, eles irão te ajudar a resolver aí, o caso, ou o erro que você está tendo. Uma dica extra é você utilizar aí, baixar o aplicativo em outro dispositivo, fazer login, para verificar se o erro está no servidor do aplicativo, o servidor que mantém o aplicativo funcionando, ou, se há algum erro na sua conta, você vai descobrir, utilizando aí, o outro aplicativo para acessar a sua conta da caixa. Tranquilo? Então, basicamente é isso, espero ter ajudado com essas dicas, deixa aquele like maroto, para que outras pessoas descubram esse vídeo, porque com o like, o YouTube, ele faz com que alcance mais pessoas, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, para não perder nada, que eu postar aqui no canal, mas caso o YouTube não te notifique, eu pego o vídeo aqui, compartilho no grupo do Telegram, que está aqui abaixo, na descrição, e fixado no primeiro comentário, junto com as minhas redes sociais, pra você me seguir, tá? Descrição, fixado no primeiro comentário, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, então, valeu! Abraço, tchau, tchau! E aí